Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Capital do sangue quente do Brasil, capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil Capital do sangue quente do Brasil, capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil Cidade sangue quente, maravilha mutante O Rio é uma cidade de cidades misturadas, o Rio é uma cidade de cidades camufladas Com governos misturados, camuflados, paralelos, sorrateiros, ocultando comandos Comando de comando, submundo oficial, comando de comando, submundo bandidato Comando de comando, submundo classe média, comando de comando, submundo camelô Comando de comando, submata minha cura, comando de comando, submata de voares Comando de comando, submundo de madame, comando de comando, submundo da TV Submundo defucado, submata aposentado, submundo de papai, submata da mamãe Submundo da vovó Submundo dos filhos Na cidade sangue quente Na cidade maravilha mutante Rio 40 graus Cidade maravilha Purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus Cidade maravilha Purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus Purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus